O ano novo chegou e tenho certeza que você estourou uma espumante e brindou com os amigos, não é mesmo? No visionário que fizeram a história de hoje, vamos conhecer Dom Pierre Perignon, monge beneditino e responsável pelo desenvolvimento da fabricação do champanhe. História de mais de 300 anos. Dom Pierre Perignon nasceu na França em dezembro de 1638, com 19 anos, entrou na congregação beneditina e no ano de 1668 foi transferido para a abadia de Hirstowillers, onde atuou como tesoureiro e teve a missão de melhorar a produção de vinho. Na abadia, a bebida era vendida para ajudar no financeiro da congregação, mas havia um problema na produção, pois no inverno o frio intenso atrapalhava na fermentação e na primavera o vinho voltava a fermentar nas garrafas, onde algumas até explodiam. Um dia, por acidente, Dom Pierre Perignon experimentou um vinho que passou pela dupla fermentação e disse Estou bebendo estrelas. A partir daí, desenvolveu um novo método de produção de espumantes, o champanhe. Outro feito do nosso visionário foi colocar arames ao redor da tampa e envasar em garrafas mais grossas para evitar que estourasse na segunda fermentação. Até hoje, quando se abre a garrafa, o líquido jorra, virando sinônimo de comemoração. Com essa descoberta, os únicos que podem usar a denominação de champanhe são os produtores da região de champanhe na França. Nos demais lugares do mundo, a bebida é conhecida como espumante. Dom Pierre Perignon faleceu em setembro de 1715, com 77 anos. Atualmente, são produzidos champanhes com o nome de Dom Pierre Perignon pela famosa Moet Chandon, em homenagem ao nosso visionário. Ele nos mostra que problemas podem se transformar em solução. Basta acreditar e colocar em prática. Dê um limão, faça uma limonada. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal!